Mr. Friend, simplesmente uma pérola perdida em meio a esse mar que chamamos de YouTube. E entre todas as animações que eu já trouxe aqui no canal, com certeza as do Mr. Friend são as melhores. Tendo uma vibe bem parecida com aquela animação que eu trouxe aqui no canal uma vez, que já fazem, ó, 8 meses a The Kid and the Camera. E meu Deus, o tempo passa rápido demais. Mas bom, eu não quero dar muito spoiler, então é aqui que eu recomendo você se acomodar bastante pegar algo pra comer, pois hoje nós vamos ver algumas animações completamente bizarras do canal Mr. Friend. E na minha opinião, amigo, a última é a melhor de todas. O vídeo começa com uma entrega de um pacote da Air Force. Quando de repente, um pequeno garoto chamado Kevin aparece na porta bem feliz com a sua nova encomenda. E rapidamente, ele entra em casa e abre o pacote. E como vocês imaginam, sim, lá dentro tinha nada mais nada menos que um Apple Vision Pro. Kevin nesse momento tá deslumbrado com os óculos, já que ele possui tudo na sua frente como se fosse em tempo real. Até que do nada, a mãe do Kevin aparece na sala e não, eu não quero nenhum comentário sobre ela, seus engraçadinhos. Os dois conversam e a mãe de Kevin pede para que ele não enrole muito para fazer suas coisas por conta do Apple Vision Pro. E Kevin responde que tá tudo bem, que ele vai deixar tudo pra fazer mais tarde, mas ele não vai deixar suas obrigações de lado. E que tá tudo bem, beleza. Porém... Kevin simplesmente passou o dia inteiro brincando com seu novo Apple Vision. Já é noite, quando mãe de Kevin o chama para jantar, ele finalmente decide desligar o óculos e vai até a cozinha pra bater aquele saudoso pratão, tá ligado? Mas ao chegar na cozinha, Kevin percebe que sua mãe não tá lá por algum motivo. Ele estranha a situação, então começa a chamar por sua mãe, mas o inesperado acontece. Mom? Que porra foi a... Kevin teve sua atenção conquistada com alguns barulhos de passos vindo da sala. Ele olha pra trás e não encontra nada. Apenas o seu Apple Vision Pro. Ele acha estranho sua mãe ter desaparecido do nada, mas ele releva e pega os óculos novamente. Então ele coloca os óculos e... Que merda é essa? Hã? Mom? Is that you? Is that you? Ah! Ah! Kevin? What's wrong with him now? Tá bom, tá bom, tá bom. Isso foi cinema. Por algum motivo, o Apple Vision tá dando visões estranhas para o Kevin, que o faz enxergar sua mãe como se fosse uma criatura magra e esguia, além de ser completamente assustadora. Porém, não é nada disso que tá de fato acontecendo. Sua mãe, que agora nesse momento tá muito confusa, vai atrás de Kevin, que foi correndo para a cozinha, e na cozinha ele pegou uma faca. Vai dar merda. Nesse momento, na visão de Kevin, sua mãe... Sua mãe... Nesse momento, na visão de Kevin, sua mãe continua sendo aquela criatura bizarra, e ela se aproxima cada vez mais. E sem hesitar, Kevin simplesmente se defende. E ai 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 O que Kevin não esperava de jeito nenhum é que sua mãe não era aquele monstro. Ela, na verdade, era ela mesma. E muito arrependido e pedindo milhares e milhares de desculpas, Kevin abraça sua mãe, que por sorte, por sorte, ainda está viva. Os dois estão em um abraço sentimental, caloroso e, por algum motivo, bem, mas bem apertado. Mamãe! Eu tenho você! É, e é desse jeitinho mesmo, com um duplo plot twist que te engana duas vezes, que esse vídeo acaba. E relaxa, meu amigo, relaxa. Tem como sim ficar pior. Mas é claro, se você tá gostando, se inscreve aí, vai. O vídeo começa e vemos logo de cara que é um vídeo promocional para uma escola chamada Happy School. Sim, muito criativo. O vídeo continua e vemos que a Happy School é simplesmente a escola perfeita para o seu filho, já que ela conta com muitos diferenci... Tá bom. O que foi? A cena foi rapidamente cortada para uma gravação caseira de alguém em sala de aula. Rapidamente podemos deduzir, então, que essa pessoa tá na Happy e, por algum motivo, ela se encontra muito abandonada. Mas sem tempo, irmão. A cena é rapidamente cortada novamente para o vídeo promocional. O vídeo continua e é falado como essa escola é perfeita. Os professores são muito bem treinados e, por algum motivo, é ressaltado que as escolas não acontecem mordidas. Ok, é bom saber mesmo. Além disso, os alunos são muito bem selecionados e... Peraí, que merda é essa no rosto deles? Não há ninguém se escondendo no chão. O ginásio é simplesmente de última geração e 100% apropriada para o seu filho. Além de um refeitório com uma comida excepcional de verdade, tendo 8 refeições por dia. Tá bom. São muitas crianças nesse porão. Ah, agora você me pergunta o que diabos aconteceu aqui e eu te respondo. Não sei. Isso aqui é um começo de um analog feito por esse canal. Então, se vocês têm alguma teoria, deixem aí nos comentários que na próxima vez que eu trouxer esse analog de volta, com ele mais completinho, eu vou pegar a melhor teoria e colocar no vídeo. Mas é isso. Vamos seguir para o melhor vídeo desse canal, na minha opinião. O vídeo começa dando um zoom no quarto de um garoto chamado Timothy. Nesse momento, ele está sentado na frente do PC que ele ganhou recentemente de aniversário. E ele está lá se divertindo, batendo uma puta, fazendo seu dever de matemática. E o primeiro problema que aparece para ele resolver é simples. 30 dividido por 5. Mas temos um problema. Timothy não é muito bom em matemática. O tempo passa e a hora de dormir está chegando. E Timothy ainda se encontra na frente do PC se perguntando do porquê matemática é tão difícil. Ai, nós te entendemos, Timothy. Pode acreditar. Quando, de repente, um barulho chama sua atenção. Ele olha para o lado e vai até a sua janela para verificar se tem algo de errado lá embaixo. E ignorando essa visão sinistríssima que ele tem do quarto, aparentemente, está tudo certo. Ou não. Ok, definitivamente tem algo parado ali, apenas observando a casa do Timothy. Essa coisa aí chega até a cenar para o garoto que, em resposta, fecha as cortinas. Ok, Timothy até pode ser meio burrinho para matemática, mas ele com certeza está preparado para a vida. Timothy está se questionando muito. O que diabos aconteceu agora? O que era aquela criatura? Mas ele se lembra de uma coisa. Ele ainda tem que fazer o dever de matemática. O garoto, que já está muito frustrado, volta ao PC e se senta. Mas, rapidamente, ele acaba pegando no sono e, consequentemente, ele dorme. Mas, sem ter nenhum segundo de paz, ele acorda com barulhos de alguém batendo na sua janela. Timothy, então, com muita curiosidade e medo ao mesmo tempo, abre as cortinas e é com isso aqui que ele se depara. Obviamente, Timothy tomou um susto do caralho, mas a criatura continua ali, firme e sem fazer ou falar nada. Timothy o enche de perguntas, mas logo ele percebe que essa criatura, na verdade, não tem boca. Ele questiona isso e questiona também o que cacetadas a criatura quer. E, como resposta, ela coloca as mãos na janela. Ela quer entrar. Minha problema de matemática? Você está tentando me ajudar com o meu trabalho? Bem, eu vejo. Ah, mentira, gente. Ele só quer ajudar, na verdade. É. Como é fácil enganar criança. Timothy rapidamente volta para o PC para continuar sua tarefa. E, com a ajuda da criatura, ele coloca 6 como resposta à questão. E, voilá, tá certa a resposta. Ao ver isso, Timothy fica bastante empolgado. E, com isso, ele vai até a janela agradecer a criatura. Mas, ao chegar lá, Timothy percebe que ela não está satisfeita. Já que ela quer sim entrar para o quarto. Timothy se encontra desconfortável, obviamente, já que os pais dele o ensinou a não falar com estranhos. E, obviamente, não deixarem estranhos entrarem nas casas, né? O básico. Com isso, ele não vai abrir a janela. Mas, ele dá a sugestão da criatura voltar amanhã para que ela possa ajudar ele em outro dever de casa. A criatura, ao escutar isso, ainda não parece muito satisfeita. Mas, ela parece aceitar. E, assim, ela vai embora. Timothy tá dormindo nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, a criatura ainda continua lá fora, de forma bem sorrateira. E, por algum motivo, apenas vigiando o Timothy. Já é outro dia, Timothy chega em casa e ele tem que fazer uma outra lição de matemática. E, como aprendemos aqui, Timothy é bem burro. Mas, dessa vez, ele tem uma arma secreta com ele. O seu novo amiguinho, aquela criatura sem boca. Ele vai para a janela, em busca de encontrar ela novamente. Mas, infelizmente, ou felizmente, ele não é em contra. Ele volta para o computador muito triste. E, ele não sabe nem um pouco o que fazer, muito menos de matemática. Mas, nesse momento, Timothy escuta um assovio bem característico. Ele olha para a janela e vê que é, sim, o seu amigo da matemática. Ele fica bastante feliz com o seu amigo ali. E, rapidamente, vai até a janela e o pergunta qual é a resposta da questão. Mas, a criatura se encontra meio cega, entre várias aspas. Então, ela não consegue ver a questão direito. Oh, meu Deus. Você é sério? Então, ela não consegue ver a questão direito. É. Ela finge que não vê e a gente finge que acredita. Pode ser? Timothy, ao notar isso, simplesmente abre a janela, descartando tudo o que eu falei sobre ele ser um pouquinho inteligente para a vida. E, sim, ele abriu a janela para uma criatura estranha. Então, a gente já sabe que vai dar merda, né? Timothy vai todo empolgado para o PC e pergunta para a criatura como resolve a questão. E o resto, meu amigo, o resto é história. Eu estou muito feliz que você está aqui para me ajudar. É maravilhoso ter uma amiga como você agora. Por favor, eu estava me perguntando, como você não tem a boca? Eu estou muito feliz. E é, meus amigos, esse foi o final, meio brutal até, do nosso pequeno amiguinho Timothy. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, dá aquela força. E até a próxima. Beijos. E até a próxima.